Glória a Deus! Boa tarde! Tudo na paz, igreja amada, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Estamos aqui com alegria no coração, mais uma reunião muito especial, será especial, última reunião do dia de hoje, eu creio que Deus vai derramar a porção dobrada sobre as nossas vidas. Quem recebe aí? Aproveite de verdade para preparar o seu coração, se entregue verdadeiramente, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele esquadrinha os nossos pensamentos e som do nosso coração. Ele sabe que ao abrir nossa boca, se a gente está sendo verdadeiro ou não. Então seja sincero, nós podemos até enganar o ser humano, isso é errado, mas a Deus ninguém engana. Então seja sincero na hora de você abrir o seu coração, fala, Jesus, estou entregando o meu melhor, eu quero me apresentar, se tiver alguma coisa na minha vida que precisa ser eliminada, que isso venha cair por terra hoje em nome de Jesus, eu quero a partir de hoje, mais do que nunca, ser conhecido como o verdadeiro adorador, o adorador por excelência, diga graças a Deus. Deixa eu fazer a oração por vocês, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, com alegria nós estamos diante de Ti. Oh, crendo, meu Deus, que esse culto ficará marcado por tudo aquilo que o Senhor fará. O cumprimento das Suas promessas, da Palavra. Oh, Senhor, tens a liberdade, Jesus, tens a liberdade, oh Pai, de manifestar o Teu querer. Oh, lindo, lindo, Tu és lindo, Jesus, Tu és maravilhoso. Olha para o coração do Teu servo e da Tua serva. Diga para Ele, meu irmão, Pai, crie em mim o coração puro. Oh, Espírito inabalado. Eu quero ser, eu quero ser uma pessoa segundo o Teu coração, diga isso para Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, Pai, que essa reunião, meu Pai, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Jesus, como é lindo, nós estamos reunidos aqui. Tens a liberdade, Espírito de Deus. Tens a liberdade, Senhor, de tocar em cada coração por intermédio dos louvores, da pregação da Palavra, da oração da fé. Oh, meu Pai, da oração da bênção final. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Tu és bem-vindo no nosso meio. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia, bem forte, que Ele merece. Meu amigo Rogério Rosa. Aleluia, pastor Márcio. Louvado seja o Teu santo nome, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos Te adorar, nós queremos Te glorificar pelos grandes feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas nesse dia de hoje. Cante com fé ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, Senhor. E renova, e renova um espírito inabalável. Diga isso pra Ele. Peça pra Ele não retirar de você. E não retire de nós o Teu Espírito. Queremos aprender mais. Queremos aprender mais. Quero aprender com os meus erros. E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Mas o difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Oh, aleluia, Deus. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, o homem segundo coração de Deus. Cria em mim, ó Deus. Na palma da mão, Pai. Pai, une o nosso coração ao demor do Teu nome, Pai. Alinha os nossos passos, Senhor, meu Deus, do Teu caminho, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Te adoramos. Cante mais de uma vez pra Ele. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça pra Ele renovar, e renova, e renova, um Espírito e nada leve. Peça pra Ele não retirar de você. O Teu Espírito, o Teu Espírito. Não retire de nós não, Senhor, é pra Ti. E não retire de nós o Teu Espírito. Eu gasto a voz o mais alto que você puder e cante assim, ó. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Mas o difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Aleluia, Deus. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. A sua voz, a sua voz. Vai lá. Eu quero ser, sua voz. Eu quero ser Celebre a Ele O Espírito de Deus está aqui Do fundo do coração, vai lá Eu quero ser Eu quero Aleluia Todo mundo junto Aleluia Eu quero ser Eu quero ser Um homem segundo Coração de Deus Eu quero ser Eu quero ser Um homem segundo Coração de Deus Começa a glorificar O nome do Senhor Porque o Espírito de Deus Está te enchendo Aleluia Diga glória a Deus Diga aleluia Exalte o nome Do Senhor Jesus Oh glória E vamos aplaudir Ao Senhor bem forte Mais forte que é pra Jesus Ele merece Oh glória Coloca a mão Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser